Salve galerinha, e aí, beleza? Então pessoal, como vocês sabem aí, quem acompanhou e participou da live, eu fiz uma live pela parte da manhã, entendeu? Pra mostrar um trabalho que a gente já tá fazendo, porque eu já tô de folga, tá ligado? Mas então, como eu falei, que se não desse tempo pra mostrar a tatuagem pronta na live, eu ia fazer um vídeo só pra mostrar o trampo, como é que tá ficando. Ele tá ficando mais ou menos assim, ó. Só que tá todo traçado, entendeu? Aí hoje vai ficar desse jeito, mas vai vir na quinta-feira pra terminar o preenchimento da tatuagem. Demorou? Então vamos lá, vamos sacar. Espero que vocês gostem. Um abraço e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho